Eu acho que ela evoluiu muito, tanto em número de participantes, mas principalmente nessa questão da experiência. Ela é mais hoje do que uma prova. Ela era uma prova, e antigamente só se corria maratona, quem era muito corredor, quem trabalhava com isso de uma maneira totalmente, vamos falar entre aspas profissional, mas o cara se dedicava muito para isso. E hoje, projetos de maratona, eles estão muito abertos para fazer isso. E eu, particularmente, enquanto treinador, eu faço um apelo muito grande para os meus atletas, eles ficam até meio bravos comigo às vezes, mas eu peço para que eles façam a estreia deles na maratona de Curitiba. É uma opinião minha. Eu quis fazer isso, eu acho que foi a minha melhor escolha, e eu bato muito no peito com isso. Porque o cara dorme na cama dele, ele come a comida dele, ele está com os amigos, ele está com os familiares. Então, eu acho que ele conhece o percurso, por mais que ele não seja um percurso fácil, então eu acho que a experiência é fundamental em todos os sentidos. Então eu vejo uma evolução muito grande da maratona nesse sentido. E aí E aí E aí